Oi, seus lindinhos, boa tarde. Me desliga da pressão que está aqui, né, em repouso em casa, porque por enquanto, como eu falei pra vocês, temos que aguardar. A mãe tá ali na cozinha me ajudando, né? Oi, tudo bem? Vamos cozinhar amendoim. Isso, olha só, hoje a gente vai cozinhar amendoim, né mãe? E essa amendoim aqui, eu vou contar pra vocês, a gente plantou no sítio e olha só como é que ela tá. A mãe depois eu vou estar ali numa bandeja pra vocês verem. Ah, gente, vocês se lembram, eu acho que uns 3, 4 meses atrás eu gravei um vídeo falando até que ia ter crise de fertilizante. Gente, já estou igual uma previsão, né? Porque eu falei no vídeo que ia ter crise, que a gente ia plantar nossas próprias coisas. E hoje, se vocês vão ver lá, tipo uma cenoura tá caríssima, coisas que antigamente eram muito baratas. E essa amendoim aqui, ó, eu fiz ano passado 4 fredes pra campos novos. E de campos novos, eu vim pela 282 e saí ali em Floripa. E naquela região ali, vende muito coisas de amendoim, coisas assim, abóbora, tudo que vende assim na pista, assim. Os caras fazem barraca em mim mesmo, muita coisa. Salaminho, salame ali, eu comprei um caseiro, sem veneno, sem nada, que era uma delícia. E eu comprei. Só que já tava seca, né mãe? Eu acho que quando eu comprei, né? Ah, é, já tava seca. É, era seco, assim, era tipo mais pra assar e comer, assim, tudo, que eu gosto. Aí, o que que a mãe pensou? Vou pegar essas amendoim e tu descascou, mãe, ou não? Claro. É, descasca e deixa ali. E a mãe, não, aí a gente tinha feito uma horta lá no sítio. A mãe foi lá e plantou essas amendoim. Aí, quando eu cheguei de viagem, né mãe, já tá desse tamanho o pé, ó. Não é? Você lembra? É. Ela disse pra mãe, eu disse, o que que é isso aqui, mãe, na horta? Ela disse, ah, amendoim, aquela que tu trouxe lá e tal. Eu disse, ah, é, é muito legal, ó, não sei se vai dar. E olha, não é que deu o tamanho do amendoim? Aí, só que a mãe disse que deu um monte, né? O pai, eu acho que mexeu dois meses com amendoim. Esse é o, quase que eu não como amendoim, gente. Porque, olha, esse é o último em pacote. Aí, a mãe tinha vindo aqui pra cuidar de mim. Aí, ela disse, ah, eu vou levar o pacote do amendoim pra lhe experimentar, porque ele já era o último, né? Então, agora, hoje, a gente vai cozinhar, pra ver se ficou bom, a mãe ficou maravilhoso. O pacote de amendoim que eu comprei lá em Campos Novos, vim e tal, até tem uma foto parada lá, até, se eu não me engano, que eu acho que tá no meu Instagram. E agora, a mãe vai colocar amendoim ali e cozinhar, pra ver se vai ficar gostoso na panela de gressão, né? É, na panela de gressão. Não sei se cada região tem uma coisa, que aí eu gosto, aqui no sul, a gente gosta de comer amendoim cozido. Ela fica bem molinha, assim, tipo milho cozido, sabe? É muito bom, assim, com casca, ó. É porque ela é verde, né? Ela tá verde. Cozinha na panela de gressão. Se ela tivesse madura, seca, aí era só torrar ou fazer o farinho, outra coisa. Mas ela está verde, ela está novinha, então, dá de cozinhar na praia de gressão, é muito bom. Então, vamos lá. Vamos esperar agora a mãe fazer, pra ver como é que vai ficar. Então, a mãe já está ali lavando os seus lindinhos. E, ó, ela separou uma aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha como que brota. Ai, ó, mãe, vira ali que eu não consigo com a outra mão. Olha, tá vendo? E aí, é só plantar. Só que devem tirar da casca, né? Ó, então foi assim que aconteceu. Quando ela vai ficando velha, ela brota. Aquela ali, estava brotada. Então, agora bota na panela de gressão, né? E põe água e sal, né, mãe? Tu falou, né? É. E agora é só aguardar. Meu Deus, que cheirinho gostoso. Já está todo vapor ali, amendoim, cozinhando. E agora, né, pra ficar fortinha, eu vou comer bastante amendoim. A mãe tá fazendo um cafezinho. Ela vai fazendo uma, na chaleira lá, ó, porque a noz de esquentar a água, lá naquele negócio. Estragou. Aí, agora, ela tava fazendo fogo. Gente, eu até tinha falado. Eu sou viciada em café, né? E depois do acidente, eu fiquei com nojo de café. Não podia nem ver café na minha frente, ó. Só que agora, né, mãe? Olha só dois dias que eu comecei a tomar, né? Dois dias me deu vontade de tomar. Sinal que eu tô melhorando. Ó, já tô até tomando café. E aí, só não tomava. Já desliguei. Já deu com a mãe 15 minutos. Se desligou pra ver como é que tá. Aí, a gente já vai experimentar, vai estar cozida. Senão, a gente vai deixar mais um pouquinho, né? E, gente, porque assim, ó. Como eu tinha falado a vocês, agora, a tendência é tudo ficar caro. Então, a gente plantar o nosso próprio alimento, que é muito importante. Porque a população mundial aumentou muito. O pessoal saiu do campo, foi pra cidade, né? Reduziu muito, porque antigamente todo mundo vivia no campo, plantava seu próprio alimento. E hoje, basicamente, a gente depende de tudo de comprar. Então, o preço sobe. Então, é muito importante, quem tem um quintal, um pedacinho de terra, ir lá. Não custa nada, é tão legal, porque isso é muito prazeroso. E até me pareciam uns videozinhos, esse dia que eu tava vendo o cara, ele, tipo assim, ele abria a porta da sala dele, ia atrás, no lugar de botar grã dele, plantou um monte de coisa. Então, tinha cenoura, cebolinha, alface, de tudo assim. Ele ficou até lindo, porque era bem cuidado. E era bem bonito, sabe? Não é aquela planta que tava morrendo, aquela verdura morrendo. Era uma verdura bonita. Ó, tá quase, ó. Então, né, vamos experimentar. Tem batata também. Quando eu tiver melhor, que eu poder ir lá na horta, eu vou mostrar pra vocês. É que agora, por enquanto, eu estou de cadeira de rodas e não posso entrar. Como eu já tinha dito, daqui uns 10 dias, eu vou voltar lá no médico. Daí eu vou no médico do rosto, né? Pra ele, porque assim, ó, nessa primeira cirurgia do rosto, eu fiz toda a parte óssea, por dentro, onde quebrou. Ele cortou embaixo do olho, não dá nem de ver onde ele cortou. E essa cicatriz aqui é do acidente. Tá inchada, então ela largou. Tava bem pequenininha, mas como o rosto tá inchado, ela largou. Depois que desinchar, eu vou passar por outro procedimento cirúrgico, que é onde o médico vai fazer uma plástica quente no meu rosto, né? Pra voltar, como era normal, e fazer bem igual esse que ele cortou debaixo do olho, que não dá nem de ver. E também vou retornar pra fazer o do braço. E dar uma olhadinha na perna, fazer rachos tudo de novo. Aí eu vou saber se eu vou poder andar ou não. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu só não ando de muleta ainda, como eu falei. Por quê? Eu não tenho como assegurar a muleta. Aqui de baixo eu consigo colocar ela. Mas assim, a muleta eu precisava segurar aí, eu não consigo ainda. Até a fisioterapeuta teve hoje aqui em casa, a gente fez fisioterapia e tal. Mas assim, cada dia eu tô tentando melhorar mais. Mas é um processo um pouco longo. Eu acredito que eu saindo do médico lá, eu vou poder andar. Mas a gente vai dar um jeito, né? A gente tem que dar um jeito pra tudo, mesmo pra morte. Então, vamos aguardar só mais um pouquinho. Que já, já vai sair a nossa amendoizinha cozida. Eu vou vocês escrevendo no comentário, pra saber se aí onde vocês têm, vocês têm costume de comer assim. Porque tem lugar, cada região do Brasil é diferente, né? Aqui no Sul, a gente come bastante. Não sei pra cima, pra Mato Grosso, Muro Deste, como é que é. Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Gente do céu! Que delícia! Ó, aqui ela já está prontinha, né? Ó, na casca. Aí a gente aperta do ladinho e fica assim. E a gente come. É assim, ó. Na realidade, a gente pega uma, come e joga a casca fora. Só que por que que tá sendo um prato? Porque como eu só tô com uma mão só, daí a minha mãe picou pra mim, pra mim comer. Porque daí pra mim daria muito trabalho tá tirando, sabe? Então, como eu falei pra vocês, a minha mãe que tá fazendo tudo pra mim, né? Então, agora, vou comer essa delícia. Quem não conhece, um dia faz. Porque vocês vão adorar. É muito gostoso. E eu vou ficando por aqui, né? Com essa pratada de amendoim. Então, vou nessa. Até mais. Fui!